Música São as bancas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas colas dos senhores deputados Nos fundinos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, senhores, senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Sorrando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados O dia e o som ainda vai nascer quadrado São as bancas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas colas dos senhores deputados Nos fundinos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, 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 senhores Minha senhora, corrupto, senhores, senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Ordem Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública É que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento Aí então Faça-se a justiça Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados O que o som ainda vai nascer quadrado Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, 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 corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, 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 Obrigado.